Centenas de agricultores de toda a Dinamarca, montados em cima de seus tratores, participaram neste sábado de protestos contra o abate de visons pelo governo. No início do mês, o governo ordenou a erradicação desses mamíferos usados na indústria de peles, após relatos de que eles carregariam uma mutação do coronavírus, algo que poderia ameaçar o desenvolvimento de vacinas. O problema é que o governo não tinha base legal para aplicar a medida em todo o território, apenas nas áreas afetadas. Na quarta-feira, o próprio ministro da Agricultura dinamarquês renunciou ao cargo após admitir o erro. A primeira-ministra da Dinamarca, Matt Fredericks, também se tornou alvo dos protestos, com pedidos de renúncia em faixas e em discursos encampados pela direita em Copenhagen. O governo continua negociando as indenizações para os criadores de visons, que deve ultrapassar o equivalente a 2 bilhões de reais. A indústria, ligada aos visons, já enfrenta a recessão e o encolhimento há anos. Mas o alto montante das indenizações gerou críticas de outros setores da economia, que também foram impactados pela pandemia e se dizem injustiçados. Obrigado. 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 Obrigado.